7 Coelhos Exóticos Que São Únicos No Mundo Número 7. Coelhos Arlequim. Coelhos são assim chamados devido a sua cor, que é baseado em várias cores escuras, como chocolate, azul, roxo ou preto. Esta raça tem duas variedades de cores diferentes, o alequim japonês, alternando as cores escuro e laranja, e o alequim raka, alternando as cores escuras com o branco. Esta raça é ideal para crianças e adultos curiosos por natureza e tranquilidade. Número 6. Coelho Otote. O coelho branco Otote foi criado em França por Eugénie Eberignard, concretamente em Otote. Desde então, a raça se tornou extremamente popular pelo seu aspecto doce. É uma das raças de coelho mais bonitas. As suas características incluem olhos marrom enormes, emoldurados por um círculo preto que se destaca sobre a sua pelagem branquinha. Número 5. Coelho Leão. Também conhecido como cabeça de leão, é muito popular pela sua divertida e longa pelagem que faz lembrar, como o nome indica, a cabeça de um leão. Originário da Bélgica, o coelho leão é considerado uma raça específica, são animais simpáticos e calmos. Adoram ser acariciados e que lhes deem atenção. Podem ser de uma infinidade de cores, sempre com uma cabeça peluda junto a corpo de pelo médio a curto. Número 4. Coelhos Belier Inglés. Esta raça de coelho é das mais populares entre todas as raças de coelhos. É devido às suas orelhas compridas que estes coelhos são facilmente reconhecidos por qualquer pessoa que aprecia coelhos domésticos. Esta raça de coelhos pode assumir quaisquer tipos de cores, desde que seja de um tamanho curto. Combinações com a cor branca e unicolores. Número 3. Coelhos American Fusilope. A raça de coelhos American Fusilope, tem como características principais, as orelhas compridas e caídas. Apresenta uma pelagem longa, e por isso tem a necessidade de ser penteado constantemente, para não ter seus pelos embolados. São animais extremamente dóceis e muito inteligentes. É um coelho brincalhão e muito inérgico. Número 2. Coelho Gersei Oli. Gersei Oli geralmente fazem bons animais de estimação. São animais de temperamento e como ser realizado esfregou. Mas por causa de seu pequeno tamanho e estrutura óssea, eles necessitam de um tratamento suave. O que significa que eles não podem fazer, o melhor animal de estimação para crianças pequenas. Esses coelhos precisam de espaço para exercitar, e para se manter em boa saúde. Número 1. Coelho Angorá. A raça de coelhos Angorá faz muito sucesso, devido ao seu pelo que é vasto e muito mácio. Eles têm origem turca, tal como outras espécies Angorá, como o gato e caprino Angorá. Todos dispõem do mesmo pelo farto, mas todos diferem um pouco no que toca a cor, volume e textura desse mesmo pelo. O aspecto de bola de pelo não consegue esconder o seu bom humor. São muito calmos e muito dóceis. Se você gostou do vídeo, dá-lhe um gosto. Subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho